Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Fla. O vídeo de hoje vai ser muito legal porque é uma disputa com a sogra. Para os amiguinhos que não sabem o que é sogra, sogra é a mãe do Produção para a Tia Fla. Eu chamo ela de sogra. Vejam ela aqui. Produção, já deu oi para sua mãe? Agora dá oi para os amiguinhos de casa, Produção. Não vai derrubar o óculos dela, senão ela não consegue enxergar mais nada. Deixa a sogra aí. Dá oi para os amiguinhos de casa. Vamos mostrar as roupas íntimas da sogra. Vermelha de corações brancos, tem a roxinha com detalhes brancos, tem a azul com florzinhas brancas e a amarela de bolinha branca. Presta atenção, cada um começa com quatro conjuntinhos. Hoje a sogra resolveu lavar as roupas íntimas até que enfim. Temos um dado. Se o dado cai nessa nuvem, significa que o dia está nublado, passa a vez. Eu não faço nada. Se o dado cair no sol, eu pego uma peça ou sutiã ou uma calcinha e penduro no varal. A sogra vai estar aqui pendurada no varal já. Se cair na nuvem com chuva, eu preciso tirar uma peça. Porque está chovendo, mas eu vou tirar só uma? Pode estar cheio o varal. Eu tiro uma peça. Se cair no tornado, aperto o botão e o que acontecer, na hora a gente explica. Vai, coloca a sogra no varal. Quem está torcendo para te aflar? Produção! Eu começo. O vencedor é quem conseguir pendurar todas as roupinhas da sogra. Tá bom, produção? Eu começo. Eu começo? Ah, passou a vez. Vai, produção. Nuvem com chuva, tira uma peça, mas não tem nada. Sol! Vou colocar a carçola da sogrona. Vai, produção. Sol! Coloca o sutiã da sogra. Sol! Mais uma carçola. Vai, produção. Sol também. Ih, a sogra está com sorte. As roupas dela vão ficar todas sequinhas. Nossa, não acredito. Só sol. Vai, produção. Vai. Ih, passou a vez. Nuvem. Tornado. Tornado. Quando cair no tornado, aperta o botão. Oh, sogra! O tornado fez a sogrona girar. Vamos, continua. O jogo continua. Sol, produção. Bota mais calcinha da sogrona. Ixi, de novo eu tirei o tornado. Aperta o botão. Cuidado, sogra. Vai voar. Parou. Chuva. Produção, tira uma peça sua. Sol! Eu continuo colocando, amiguinhos. Que legal. Sol, produção também. Sol! Ixi, está acabando o lugar. Ah, tem parte de baixo também. Pode colocar por dentro. Tornado! Aperta o botão. Vai, sogra! Vai, sogra! Vai, sogra! Vai, sogra! Vai, sogra! Vai, sogra! A sogrona voou longe. O óculos dela ficou e ela foi pro chão, coitadinha. Nossa, que escândalo! Cadê a roupa dela? A roupa dela ficou aqui, eu não tinha visto. Produção está colocando a roupa na mãezinha dele de novo, coitadinha. Esconde isso aí, sogra! Volta pro varal. E agora? Ah, quando gira e cai tudo, fica tudo pra produção. Esse é seu também, que estava virado aqui. Ih, a Tia Fó só tem três peças. Será que eu vou ganhar? Adorei! Já deixem o seu like se vocês estão gostando de jogos diferentes aqui no canal. Eu estou adorando! Deixa eu colocar a roupa dela de novo aqui direitinho, porque não dá não, né? Coitadinha da minha sogra. Vixe! Tornado! Se voar de novo, eu vou ter que pegar... A risada da sogra! Passou a vez! Quando é só a nuvem, passa a vez. Tornado de novo! Tornado de novo! Tornado de novo! Tornado de novo! Parou! Chuva! Produção pega outra peça do varal. Pode pegar qualquer uma. Ih, eu acho que a produção vai perder Sol Mas que sorte Opa Passou a vez Passei a vez Passar a vez não é bom não Tornado produção Se voar Tchau sogra Ela conseguiu se segurar Só a roupa dela Tornado E uma calcinha do varal Ai amiguinhos Eu não to aguentando esse jogo Tá muito engraçado Coitadinha da minha sogra Tá passando vergonha Minha vez Sol Não acredito que eu vou ganhar o jogo Mas pode virar Toma produção A produção não tá conseguindo colocar nada Ele tá só perdendo amiguinhos Ai ai Deixa eu colocar o vestidinho da sogra direitinho Pulei a vez Vai produção Sol A produção teve sorte Tornado Não 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 Para sogra Parou Sol A produção tá com sorte Ai 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 Chuva Chuva eu preciso tirar uma peça do varal Ixi Sol Não acredito Amiguinhos Nublado Eu não tô conseguindo colocar Tornado Tornado Para sogra Para sogra Para sogra Não Eu não acredito Ai olha quantas peças eu tô de novo Uma, duas, três, quatro, cinco Ai não posso desistir Eu vou ganhar esse jogo Vai produção Ele tá conseguindo recuperar Amiguinhos Passou a vez Sol Ih Tornado Vai 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 Não voou nada do varal Só a roupa dela Que sortudo Não acredito A produção tá com muita sorte Ai Sol Tornado Tornado de novo Parou Sol Mais uma carçola Tornado Vai 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 Ah não Passei a vez Chuva Pega uma peça Produção está fazendo coleção Tornado A roupa dela já tá solta Qualquer ventinho tá derrubando a roupa da sogra O primeiro tornado A sogra voou longe Sol Passei a vez Não acredito Tô só com duas peças Produção passou a vez Tornado Não sogra Não sogra Não sogra fica aí Não Esse jogo nunca vai acabar A sogra tá adorando Amiguinhos Passou a vez Sol Vamos de novo Sol produção Tornado não Passei a vez Sol Opa Tornado Para para sogra Para sogra Parou Sol produção Eu não acredito que você vai conseguir virar o jogo Passei a vez Chuva 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 Quando é chuva tem que tirar uma peça do varal Passei a vez Tornado Toma produção A roupa dela voou longe Eu acho que a sogra não tá ajudando a produção Ainda bem Tenho muita chance de ganhar ainda Amiguinhos Deixa eu colocar a roupa aqui nela Pronto Sol Sol Vai produção Tornado Parou Sol Última peça Se a tia Flá tirar o sol na próxima rodada Eu ganho produção Vai Sol Só eu ganhei Não acredito Fazia tempo que eu não conseguia ganhar uma disputa do produção Amiguinhos Compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos Pra eles também se divertirem com o vídeo aqui do canal da tia Flá Hoje produção perdeu mas não tem problema É só um jogo E o mais importante é a gente se divertir Não se esqueçam do seu like Tchau amiguinhos Vai produção Eu Para sogra Caiu uma calcinha Parou Ihhh Até o próximo vídeo